Olá, meus irmãos, graças e paz, aqui é o apóstolo Ocho do Caetano, gravando mais um vídeo para o nosso canal e esse vídeo vai ser muito violento, muito violento mesmo. Eu quero falar com você a respeito, a respeito de maldições. Preste bem atenção, quando a gente fala de maldições, a gente está falando de maldição hereditária, que vem de pai, de avós, de bisavós e cai na geração como você. Você carrega tudo aquilo que veio de gerações acima e muitas pessoas não sabem como vencer essa praga, vencer a quebra da maldição. Primeiro, você precisa estar num culto de libertação, você está entendendo? Um culto de libertação onde o homem de Deus que vai estar no altar, ele tem o Espírito Santo de Deus para que possa orar, os demônios se manifestarem e saírem da tua vida. Porque tem muitas pessoas que elas têm o demônio, mas tem demônio que é sintomático e assitomático. Tem uns que se manifestam e outros que não se manifestam. Quando a pessoa é vítima, é um exemplo de dados inflamados do maligno, a seta, o mal existe, mas a pessoa não manifesta e o mal está gerando problema, depressão, angústia, colocando desejo de morte. E o que eu quero dizer para você, sempre eu tenho falado aqui no meu canal, que toda vez que você está enfrentando uma obra de macumba, de bruxaria ou de feitiçaria, não adianta você pedir oração para uma, oração para outra. Evidentemente que quando você receber uma oração, você vai ser liberto, mas você precisa fazer algo que muitos acabam criticando a igreja. Você já percebeu que quando uma pessoa vai em um terreiro de macumba, o pai de santo, ele perde a melhor bebida, ele perde a melhor vela, o melhor cigarro, ele perde a melhor marofa, a melhor rosa, e a pessoa faz tudo conforme aquele pai de santo pediu. Só que quando ela chega na igreja, e ela é orientada a colocar uma oferta de sacrifício no altar, ela acha que o pastor é mercenário, que o pastor está querendo o dinheiro dela. Só que quando ela vai lá no pai de santo, ela não tem essa visão. Ela acha que o pai de santo vai ajudar ela. Ela acha que o pai de santo vai desfazer a macumba. Aí o pai de santo pede seis mil reais, pede ouro, pede prata, e ela faz tudo. Só que quando ela vem para a igreja, e o homem de Deus orienta ela, ela não faz. É por isso que quando você pega a Bíblia Sagrada, você vê muitas pessoas tendo uma experiência com Deus no altar. A oferta de sacrifício, ela veio para quebrar toda a maldição. A Bíblia diz que por conta de um pecado de Davi, naquele mesmo dia, setenta mil homens foram mortos. E as mortes só cessou quando Davi colocou no altar uma oferta de sacrifício. Eu não sei quanto tempo você aguenta mais perder. Eu não sei quanto tempo você aguenta mais viver essa vida desgraçada que você está vivendo. Talvez você está vendo esse vídeo aí e está falando, o que é isso, pastor? Você está falando comigo? É tudo isso. Mas você não tem coragem de colocar uma oferta de sacrifício no altar. É por isso que os demônios, ele tem tomado a tua empresa. Ele tem tomado o teu casamento. O esfriamento. A tua esposa já não sente mais desejo por você. Você já não dorme na mesma cama. Sabe o que é isso? É um mal querendo operar. Mas eu vim aqui hoje, debaixo da autoridade e do poder do nome de Jesus, para te orientar. Que a oferta de sacrifício, ela pode mudar a sua vida. A oferta de sacrifício, quando você põe no altar de Deus, ela muda a sua vida. A oferta de sacrifício, ela muda a sentença. A oferta de sacrifício, ela muda a trajetória da sua vida. Então é isso que eu quero passar para você. A Bíblia diz que quando Gideão colocou uma oferta de sacrifício no altar, ele venceu os seus inimigos. Então o que eu quero dizer para você, é que quando você põe uma oferta de sacrifício, você recebe a unção que você consegue produzir por mil homens. Você recebe uma força sobrenatural da parte de Deus. Então você precisa reagir. E a maior reação que existe é o altar. A oração é muito bom. Você ligar para um pastor, ligar para outro. Ele vai orar para você. Mas uma atitude sua vai trazer Deus para a terra. Uma atitude sua vai mexer com o coração de Deus. Uma atitude sua vai mexer com o mundo espiritual. Se tem uma coisa que o inferno não gosta, é que a oferta de sacrifício. Não foi à toa que o próprio Deus, ele sacrificou o teu filho. O próprio Deus sacrificou o filho dele. Então o inferno, ele respeita o sacrifício no altar. O inferno respeita uma atitude dessa, quando é feita com temor. Quando é feita de uma forma certa no altar. Eu quero convidar você, você que quer colocar uma oferta de sacrifício, vai estar aqui na descrição. O número da conta, o número para você fazer a tua oferta de sacrifício. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Em breve você vai colocar o seu testemunho aí nesse vídeo. Porque você está vendo esse vídeo e você já foi em vários lugares. Você já recebeu vários tipos de oração. Já mandou você fazer um monte de coisa. Ei, você foi até na macumba para tentar desfazer. Perdeu todo o seu dinheiro. Aliás, só piorou a sua vida. Só que agora você caiu aqui nesse canal. E tem um homem de Deus que está falando com você. A sua vida vai mudar. Coloque uma oferta de sacrifício. Faça o que você nunca fez. E você vai ver que esse dano, esse prejuízo, essas perdas, ela vai cessar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Faça isso. Obedeça a orientação do homem de Deus. E você com certeza vai me ligar. Porque o meu WhatsApp vai estar aqui. E você vai dar um grande testemunho. Que tudo começou a mudar na tua vida. Porque quando você tem o Espírito Santo. E você tem o sangue do cordeiro. Você tem tudo. E é isso que eu estou te oferecendo. A presença do Espírito Santo, o sangue do cordeiro. E a oferta de sacrifício é para selar a sua grande vitória. Então, que você não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza que o Eterno, Ele quer abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que Yeshua Hamashia, o nosso Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Ele quer te abençoar. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado pelo poder do nome de Jesus. Então, faça a tua oferta de sacrifício. Não fique com medo. Quantas coisas você já gastou. Quantos lugares você já gastou. Que não acrescentou nada. Aliás, só trouxe essa perturbação para a tua vida. Então, eu quero te convidar. Acessar esse prejuízo. E você vai ver. Deus vai restituir tudo que você perdeu. Assim como Ele fez na casa de Obede e Edom. Em três meses. Após o dia da tua oferta de sacrifício. Conte três meses. Para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Conte três meses a partir do dia que você fizer o depósito da tua oferta de sacrifício. Deus te abençoe. Se inscreva no canal e compartilhe com mais 10, com mais 15 amigos nas suas redes sociais. Deus te abençoe. Todo dia tem vídeo novo no canal.